Este é o caminho, a trilha, a rota do cangaço, o caminho que leva à grota onde morreu o Lampião, morreu a Maria Bonita e outros cangaceiros. As pessoas vêm aqui, como nós, para ver esse local em homenagem ao Lampião. Elas não vêm aqui para ver a cruz do soldado da volante, que também morreu num fogo amigo, morto por um tenente. Será que daqui a 100 anos as pessoas vão continuar vindo aqui para ver a grota onde o cangaceiro morreu? Será que daqui a 100 anos elas irão à prisão, onde possivelmente Lula tenha sido confinado por Sérgio Moro? Ou irão à Curitiba visitar a vara onde Sérgio Moro despacha? Lula, dentro de 100 anos, será visto como um herói popular ou como um bandido? E Sérgio Moro será visto como uma nota de pé de página na história de Lula, herói popular, presidente popular? Como é que vai ser? A comparação pode parecer despropositada, exagerada, mas ela permite pensar. Será que aqueles que foram bandidos e depois reinventados ou redimensionados como heróis populares foram o quê? E heróis, bandidos, eram pessoas que lutavam contra as misérias daquela época, que eram muitas, contra o coronelismo, por exemplo. E quem é que tem realmente apreço por aqueles coronéis? São questões que a história vai colocando. É claro que os dois campos em luta vão logo dizer que barbaridade, defendendo bandidos. Mas Lampião, Lampião era bandido ou herói popular?